Olá, boa tarde, olá, hello folks! Vamos fazer um unboxing desta bebida com mate alemã. Born in Brazil, made in Germany. Bom, muito bacana, a garrafinha, a ideia, é toda em alemão, então não tem como eu traduzir isso aqui, não sei, 330 ml, a mate com melancia, pelo que a gente está vendo aqui, vegan, e é uma bebida da Meta Mate, do nosso querido amigo Fabrizio. Vamos experimentar, então, aqui, ó. So, this is a Germany drink, mate with watermelon, oh, it's writing in German, so I cannot read, I don't speak German, but it's made, mata mate make it, so, let's drink it. Tem gás. Nossa, o cheirinho é muito bom. Smell very good. And... Here we go. Music is the Brazilian band called Graforreia, estilo harmonica, amigo punk, punk friend. Vem com gás. O cheiro é muito bom. Cheiro de melancia. Smell very good. It's like watermelon. O gosto muito bacana, você sente o gosto do mate, sente o gosto da melancia. e é um gosto que não é enjoativo, ele é docinho, mas não é aquele doce enjoativo. Ele é um doce para quem toma mate vai adorar essa bebida, que é realmente muito boa. E a melancia tem gosto de melancia mesmo, que é algo difícil quando você usa essas bebidas prontas, né? A gente não tá acostumado a sentir o gosto da fruta, fruta. Você acaba sentindo o gosto de, sei lá, do aroma, ou algo do tipo. Olha lá, um neta mate. Cara, muito bom. Uma delícia. Tomei bem geladinho, deixei no freezer. Very good. You can taste the water now. So good. Like a fruit. And... You should drink. Isso aí. Aprovadíssimo. Top. Viva mate. Muito bom.